Aí, ó, bateu! Aê! Toma linha, garoto! Aí, galera! Vem, garoto! Olha lá! Aí, galera, ó! Hoje, hoje, como vem, garoto! Aí, rapaziada! Eu tava em casa, de bobeira, nem pensava em pescar, tava fechadão o tempo, o dia tava feio, semana inteira chovendo, e o Henrique me chamou e falou assim, ô, Juninho, você dê uma olhada na minha previsão, parece que amanhã o tempo vai melhorar, vai tá top pra roubar, vai entrar um sol, a previsão vai tá boa. E eu nem tava acompanhando nada, falei, vou dar uma olhada, né, te dou um retorno. E consultei os aplicativos e tal, e vi que, de fato, a previsão tava boa. Aí, eu respondi pra ele e falei, pô, bora, vamos então, né, vamos pescar. Ele falou, pô, tô arrumando minhas coisas aqui, e já te chamo. E nessa, eu já fui arrumar minhas coisas correndo, né. Fui arrumar vara, isca, líder, caiaque. Arrumei tudo correndo e já entrei em contato com ele e falei, aí, que hora que a gente vai? É, a gente costuma mais cedo, né, chegar de noite na praia, eu particularmente gosto de chegar cedo, bem cedo. Mas, o engraçado é que a previsão dizia que o melhor horário ia ser próximo do horário do meio-dia, que não é muito comum, porque geralmente esse horário, eu não costumo dar sorte nesse horário. E aí, eu falei, pô, vamos um pouco mais tarde, vamos por volta das seis horas, mais ou menos, a gente faz uma pescaria de costeira primeiro, ver se sai alguma coisa. E conforme for chegar no próximo, o melhor horário, a gente vai atrás dos roubalos, então. E, pô, a estratégia deu certo, vocês vão ver aí no vídeo que, pô, não tem nem o que falar. Conforme foi chegando próximo do horário ali da, que ia estar bom para pescar os roubalos, a gente tentou uma pescaria pelo terceiro canal, né, indo pela praia atrás da zona, tentando bater, um camarão artificial, uma isca de meia-água, tinha uma movimentação de peixe, mas ali no momento não tivemos ação. E, quando foi chegar próximo da maré boa, foi onde o Henrique acabou engatando o primeiro roubalo e vocês vão ver no vídeo que, pô, uma briga que até eu senti a emoção e, pô, logo em seguida vocês vão ver o que aconteceu, confere aí que vocês vão gostar. E, pô, a estratégia, pô, a estratégia, pô, a estratégia, pô, a estratégia, pô, A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trabalho lento ou rápido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos pra mais aí, vamos pra mais. Você viu a marca de rede nele? Viu. O cara fechou a rede, tá aqui até ali, ó. Isso aqui é foda, cara. Aê, garoto! Será? Acho que não é ele não, hein. Ó a varinha, ó. Aê, galera! Olha a varinha! Aê, garoto! Tem coisa maior que isso aqui. Escarinha, vamos serra com chave de ouro, medirre! Aê, galera! Ó, 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 ó! Olha o bichão ali, coisa linda! Ihuuu! Peguei o pulo, Júnior! Chama, bebê! Cara, que coisa linda, bicho! Que coisa linda, velho! Tá, esse aqui eu vou... Vou brigar com ele. E se ele for melhor, ele vai embora. Caraca, cara! Olha, cara! Tá mais uma cansada que o bicho ainda tá... ...respeito. Tira a foto pra mim agora, cê... ...faz o papel de fotógrafo. E aí, rapaziada, aí, ó! Olha que coisa linda, cara! Caramba, cara! Tá gravando? Peraí, 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 tchou! Ui, caralho! Tem que virar aqui, peraí! Vai! Para aí, Júnior! Aê, Filipão! Marceria aqui com o Henrique! Com a camiseta! E Team Brothers Brasil! É isso aí, rapaziada! Chama, bebê! Como é que foi o meu carinho, hein, gente? Doce, doce, doce! É, rapaziada! Muito pessoal! Bora pra casa, né? Bora! Opa! Ai, cara! Acho que eu perdi a fisgada, hein! Sentir a vara pegar nele, mano! Tava rodeando! Tive ligeiro! Sentir o anzol pegar nele! Sabe quando pega nele, ele mexe a ponta... Aí, ó! Bateu! Aê! Voltou, garoto! Agora eu quero brigar com você em pé, rapaz! Em pé! Criar o meu joelho! Não, melhor não! Melhor não! Eu acho que esse aqui é maior, hein! Toma linha, garoto! Tá indo pra ele! Eu vou seguir! Eu vou seguir que eu não quero perder! Vem, garoto! Olha a sua cara aqui pro pessoal! Vai saltar, hein! A hora que chegar aqui, vai saltar! Molinetinho fritando aqui, hein, Caraguá! Um abraço pra rapaziada aí, Henrique! Esse aqui tá com cara de ser maior! Como prometido, esse aqui vai pra vida, hein, Henrique! Ó! Cara, esse é grande, velho! Ó! Não sobe de jeito nenhum! Esse aqui é 2 dias! Ai, não bate na pedra não, garoto! Sai da pedra! Não pode acabar a bateria da câmera! Ih, bebe água! Parinho! Parinho! Subindo! Não entendi! Hã? Não entendi! Nossa! Que nave! Hã? Não entendi! O recorde ainda é seu. Que nave, galera. Olha que caro do céu. Mais ou menos do cardume. Um pouquinho, acho que eu devo ter um pouquinho maior ou mesmo tamanho. Aí, ó. Aí, Henricão. Aí, galera. Terceiro moço do dia comprometido. Tô levando um menor aqui pra fazer em casa com a família. E esse aqui, a gente vai dar vida pra ele de novo. Olha a marca de rede, pessoal. Isso aqui, pessoal. Ó, tudo marca de rede. Todos roubalos, tá tudo marcado de rede. Olha que coisa linda. É muito bonito, hein? E aí, grava outro vídeo aí. Esse é mais pesado. Deixar ali na água. Vou tentar, ó. Acho que esse aqui, sempre cá. Acho que ele não ia escapar nunca. Aí, ó. Pegou. Pegou o azor auxiliar. Pegou também o... Aí, rapaziada. O tamanho dessa nave. Aí, rapaziada. O tamanho da nave. Como que tá a pescaria hoje, Júlio? Pescaria hoje, tá? Daquele jeito. Isso daí vai pra vida. Aí, galera, ó. Olha a marca de rede nele ali, ó. Aqui, galera, ó. A marca de rede. Vamos ver se ele... Vamos dar uma pedalada. Vem, tá oxigenado. Foi embora. Iu! Aê, Júlio. Parabéns, moleque. Show! Vem, tá oxigenado. Aí, galera. Será que entra mais um? Ainda tá no tempo, né? Júlio. 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 O que é isso? Bateu! Bateu! Sempre tem tempo a mais um, garoto! Vem com o pai! Pô, eles estão mais perto da pedra, cara! Cara, esse deu uma paulada, hein? Ó! Ai, tá ralando a pedra! Não, 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 não! Ai! Ai, vai ralar na pedra! Vem, bichão! Vamos brigar lá fora, vem! Vai da pedra, vai! Joga no lixo! Vem pra cá, bichão! Vem, bichão! Que beleza aí, galera! Tem coisa mais gostosa que isso! Vai encerrar o dia, né? Vem, bichão! Só quem ficou três mesmo! Parado aí! Vem, garoto! Ó lá! Que nave, cara! Mais uma nave aí, rapaziada! Esse é menor! Vai! 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 Galera, ó! Mais um, cara! Quem diria que eu ia pegar três flechas! Com uma pescaria só! Olha! Ai, escapou! Dentro! Ai, camarão escapou, cara! Aqui dentro do caiaque! Aí, galera, ó! Lindo! Lindo! Lindo o caixão! Terceiro do dia, hein? Ha, ha, ha! Quem diria, hein? Cara, nem eu tô acreditando! Quem diria, hein? Vou pegar três flechas! Vou e dois pra vida! E, rapaziada! Vou pro palco com marca de gripe! E, rapaziada! Primeiro, eu tô levando um, já! Na caixa dele! Vou ver em casa! Aí, uma maneira que vem! Vou ver em casa! Aqui! Vou ver! Sentir a sensação aí! Aqui, né? Vou pegar um... Pessoal do tempo! O dia da ganejinha! E aí, galera! Soltando aqui, ó! Pra vocês vim buscar, hein, galera! Vou preservar o rombardo, galera! Mas você... Tira! 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 Bastante vitalidade já. Vai, flechão, sai bonito pra galera, hein? Rapaziada, eu tô sempre recebendo perguntas aí do pessoal sobre o equipamento que eu tô usando, né? Tô me perguntando muito qual é essa vara que eu tô usando, né? Eu tenho postado a maioria dos vídeos pescando com ela uma vara que eu comprei no Aliexpress, que chama Calista, e muita gente tá me perguntando, tá me chamando no WhatsApp, Instagram pra perguntar dessa vara. Essa vara, tô com ela aqui, vou mostrar pra vocês. Esse é o material que eu tô usando na maioria das minhas pescarias. Esse aqui é um molinete 3000, da Dyson, ele tá adaptado com a manivela de bolota, né? Que eu adquiri de um molinete do mesmo modelo, só que o 5000. Comprei a manivela completa, o jogo da manivela, coloquei no 3000. Sinto melhor pra trabalhar as iscas. Então, e essa aqui é a vara Calista, é a vara que o pessoal tem me perguntado aí. Essa vara é uma vara... Essa vara é uma vara pra pesca de lula, na verdade. Quem me indicou esse tipo de vara foi o Paulo Henrique. Ele usava varas desse modelo, pra pesca de lula. Eu procurei aqui no Brasil, não encontrei esse tipo de vara pra comprar. Achei bem difícil, aqui na loja Ziume de Caragua tinha. Mas acabou e aí eu resolvi procurar lá fora, achei. Na época, eles enviavam pro Brasil um frete grátis. Mas atualmente eu não tô conseguindo mais trazer essa vara pro Brasil. O pessoal tem me perguntado aí, não tá conseguindo comprar. Eu acredito que é por conta do frete, pessoal. Que essa vara aqui é uma vara que ela tem... A especificação dela é a seguinte, ela tem 8 pés de comprimento. É uma vara comprida. Eu gosto de usar pra pesca aí de praia. Tô usando até no caiaque. Tem gente que não gosta de varas longas no caiaque, mas eu tô usando pra pesca embarcada. O arremesso dela é fora de sério, por conta do tamanho. Ela é de carbono trançado. Ela é pra linhas até pé 1,5. É uma vara de ação média rápida. Então você consegue trabalhar aí bastante variedade de risca com ela. A sensibilidade é sensacional. É uma vara bem sensível. E... Tá difícil. Eu não tô conseguindo mais trazer essa vara. O pessoal tem me perguntado bastante. Mas... Galera, sempre... Olha que esperança aí mudando, né? E dependendo do valor do frete, às vezes até compensa. Essa vara, ela saiu pra mim por 600 reais. Na época. O que compensou muito. Porque no Brasil, uma vara dessa na época era em torno de uns mil reais. E... Então, pra mim, valeu a pena. Eu tenho visto algumas varas, modelos bem parecidos. Só muda, às vezes... É... O... O conjunto aqui do New City. Às vezes muda uma ou outra coisa só. E... O resto é tudo igual. E vale a pena. Eu tenho colocado essa vara aqui pra pescar robalo. Peguei robalo grande aí. 7 quilos como esse do vídeo aí que vocês viram. É... Tenho pescado de barco. Tenho pescado... Meu, eu peguei muito peixe bom. E... Não tenho nenhuma reclamação por enquanto a fazer. Os passadores são Fuji. A vara é top. Vale a pena. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. E... Fica assim. Até uma próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.